Música Seve Centro Saúde Baguia, Juliana da Costa, Atetem, Recurso Humano, que sai preocupação com o Centro no Posto Saúde Cira, também bem-vindo a paciente Cira atuar o tratamento, mas bem-vindo, pessoal, saúde, Laiha. A Recurso Humano, mas a me dificulta também ir ao Centro Saúde, e assim, quanto a faca, uma que foi em parteras, não é em tudo. Enfermeiro suficiente, médico, não é em tudo, é suficiente, mas a parteras menos teve. E já nos postos de saúde, já removamos a parteras da Iha, mas não se tem a prensa, é internado. Mas a vida é suficiente para recuperar recursos humanos. Hoje em dia, hoje em dia, é um parceiro. Hoje em dia, hoje em dia, é um parceiro. Hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia, é um parceiro. Hoje em dia, hoje em dia, é um parceiro. Hoje em dia, hoje em dia, é um parceiro. Hoje em dia, 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 hoje em dia. tudo da Silva, Giamen.